E os voluntários fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Você vai conhecer agora o trabalho de duas ONGs que ajudam a melhorar a qualidade de vida de moradores de rua do Distrito Federal. Rostos anônimos que muitas vezes não são enxergados por quem passa pelas ruas das grandes cidades. Eu morava na rua, eu tomava um litro de álcool de poço por dia, fumava muito crack, comia comida do lixo, eu ficava seis meses sem tomar banho, até que eu conhecia a Elvira da ONG Futura Esperança. E o grande passo, o grande divisor de água foi ela realmente me oferecer uma ajuda e me acompanhar no meu tratamento, coisa que ninguém nunca fez. A história de superação de Rogério teve um final feliz graças à generosidade dessa voluntária. Elvira é fundadora da ONG Futura Esperança, que vai todo sábado à noite para o setor comercial sul, com um ônibus adaptado para fornecer banhos aos que passam à noite no local. A minha alma sente aquele alivio e aquela alegria, né? Porque um banho faz parte da vida do ser humano. Porque não é porque você está na rua que você vai andar sem tomar um banho, andar sujo, rasgado. Para quem está na rua, né? Cuidar da sua higiene, vestir, trocar de roupa, pegar um kit também, né? De higiene. É muito bacana. Gente! Elvira é uma das mais de sete milhões de pessoas que praticam voluntariado no Brasil, segundo dados do IBGE. A servidora pública explica que acredita no poder do amor. A gente recebe muito mais amor do que a gente dá, porque é muito mais gente retribuindo o amor, né? É muito mais gente retribuindo a gratidão. Por visita, são oferecidos cerca de 250 potes de sopa, pão, suco e salada de frutas, pelas mãos solidárias. A ONG já alimenta essa população há cinco anos. Muitas vezes eles falam, é, muito obrigada, que Deus te abençoe, eu estava o dia inteiro com fome, você chegou com essa sopa quentinha. Isso é a melhor, é a nossa recompensa, né? É o que vale pra gente. Parabéns pra você! Aqui, nada é esquecido. Os aniversariantes do mês ainda ganham parabéns com direito a bolo. E a confraternização da noite termina com oração de agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.